É a Unita Dessa Vida No poder, ninguém mais será refém Angola será melhor, independente para competência Dia 24, vamos voltar na Unita Número 3 Angola acredita, porque juntos somos mais fortes O ACJ, no poder, democracia será melhor Votar no 3, no adaberto, posta junho Votar na Unita, porque agora é agora Votar no 3, votar na Unita Votar no ACJ, porque você escolha a liberdade Votar no 3, votar na cabeça, troco e membro Votar no 3, nome do Pai, Filho e Espírito Santo Votar no 3, votar nada a ver com o Costa Júnior Votar no 3, votar na educação Votar no 3, votar na saúde Votar no 3, votar na agricultura Votar no 3, votar na democracia Votar no 3, votar na competência Votar no 3, votar na autarquia Votar na UNITA porque merecemos uma nova nota Votar na UNITA porque merecemos uma nova nota